É muito comum que as pessoas estejam acreditando que existe um medicamento que ela vai tomar. Veja bem que coisa mais louca isso. Você tá lá com... Sua vida tá ruim, você tá infeliz. Você não sabe nem explicar porque você tá vivendo, mas você tá muito feliz na sua vida. Isso lhe leva a um estado de depressão, de angústia, de ansiedade, de pânico, de medo. E aí você vai... Você acredita que tomando um medicamento químico que simplesmente muda a química daquele estado e você sai daquele estado ansioso momentaneamente ou de um estado de tristeza profunda. E você continua fazendo tudo o que sempre fez, tudo o que causa a sua infelicidade, tudo o que causa a sua depressão, tudo o que causa o seu medo, o seu pânico. Você continua agindo e continua convivendo das pessoas do mesmo jeito. Você acorda com a mesma estrutura de pensamentos, o mesmo nível de interpretação das coisas, convivendo com as mesmas pessoas e você acha que vai tomar um remédio e vai ficar boa. Isso não é possível. A gente precisa entender que a doença, ela é uma coisa boa. É uma chance que a vida está nos dando. Porque se não tivesse a doença, você de uma hora pra outra, você morreria. Porque você vai perdendo conexão com a fonte, você vai perdendo o sentido de viver. Então a doença é uma oportunidade que a vida está lhe dando pra você melhorar os seus resultados. Então no momento que você negligencia esse recado e vai se render a tomar, simplesmente tomar medicamentos químicos e não olhar pra você, não olhar pra o chamado que o sintoma, porque o sintoma é um chamado da vida. É um puxão assim. Vem cá, rapaz. O que é que o seu corpo tá doendo? O que é que a sua cabeça dói? O que é que a sua pele tá ruim? O que é que você tá fazendo com você? Como é que você se cuida? O que é que você tá se nutindo? A qualidade que você se cuida? Como é que você cuida do seu corpo? Então a doença é um chamado pra nos enquadrar no sentido de dizer assim, olha, os resultados que você tá obtendo, ele é fruto do que você acredita. Então vamos lá.